Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Michel do canal Resenhando com Michel e hoje estarei trazendo para vocês Depois de Stephen King. Esse livro galera, ele foi lançado em 2021 pela editora Suma, tá? Sem mais delongas, bora para o vídeo. A narrativa galera, ela é feita pelo próprio personagem. Com 22 anos, o James, ele vai contar a história dele de quando ele era criança até chegar no Depois. O James, ele já começa o livro falando que ele vê pessoas mortas, mas não como no filme O Sexto Sentido. Esse dom que ele tem, ele impôs algumas regrinhas ali. Que no Depois, ele vai estar explicando, porque ele tinha muita dificuldade quando criança de entender essas situações. Então lá no Depois, ele vai explicar tudo isso. Uma das regrinhas importantes que eu posso falar e estar na sinopse é que os mortos não podem mentir para o James. Então são informações muito importantes que se cair em mãos erradas, pode ser muito perigoso. Essas pessoas também, do jeito que elas morrem, elas ficam. Então, se o cara foi atropelado, morreu naquele local e o James passar por ali, ele vai ver do jeito que o cara foi atropelado. Então isso pode ser muito assustador, porque ele é apenas uma criança. A narrativa dele que ele está contando ali era quando ele era uma criança. Então, você vai sentir esse medo que ele consegue transmitir no livro. Isso é muito, muito top. O jeito que o autor coloca, você consegue sentir todo o medo, o terror que ele sente com esse dom. Bom, galera, minhas considerações finais. O King, ele consegue envolver o leitor muito fácil, porque a narrativa dele é fácil. É uma leitura gostosa. Então, apesar de ser um livro de 192 páginas, ele é um livro muito intrigante, curioso, porque você fica curioso para saber esse dom que o James tem, de ver pessoas mortas, de poder interagir com essas pessoas e saber os segredos dela, porque tudo que ele pergunta, os mortos têm que revelar para ele. Então, é muito interessante e muito curioso. Então, cara, eu adorei esse livro. Foi um livro nota 10, muito top. Adorei a história e, cara, super recomendo. Bom, depois está saindo por R$29,00 na Amazon. Está baratinho. É um livro que super compensa você ler. Vale a pena. E, cara, vou deixar o link na descrição aí. Se você comprar pelo link, ajuda o canal pra caramba, você não tem noção. Dá seu like aí, comenta se você já leu ou se você leu alguma obra do King. Muito obrigado pela companhia, pela força. Tamo junto. É nóis!